A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o quinto suspeito de participação no sequestro da família da cabeleireira Elisa Mar. Assista o vídeo até o final para você entender a situação, mas antes se inscreva aqui no nosso canal. Ontem a Polícia Militar prendeu um jovem de 17 anos que comentou para os amigos que estava no cativeiro auxiliando os criminosos. Mas a polícia teve que liberá-lo, pois ele não estava em situação de flagrante e não tinha mandados válidos contra ele. E hoje o pedido de prisão do menor foi atendido e a Polícia Civil está com ele detido neste momento. Mas a grande prisão do dia foi a de Carlos Henrique Alves da Silva, de 25 anos, conhecido como Galego. Ele foi detido no Itapuano, Distrito Federal. Segundo a polícia, ele é suspeito de ajudar no sequestro de Tiago Gabriel Belchior, marido de Elisa Mar. Além de Carlos Henrique, estão presos por envolvimento no crime Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Fabrício Silva Canhedo, Carloman dos Santos Nogueira e o jovem de 17 anos que não pode ter a identidade revelada. Em depoimento, Carloman dos Santos Nogueira disse que o crime foi motivado por uma disputa de terras entre os suspeitos e as duas vítimas. Mas o delegado Ricardo Viana ainda não confirmou essa versão do crime. Mais informações a qualquer momento aqui no Blog da Cidade. Obrigado. 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 Obrigado.